Esse ele é relemato, dormido pelos galpão É doente o fogo de chão, pois cadê mesmo o passado? Quando o homem tem o pau, a peça é grande, a barra dos caras lindas E o dia é referência no serradinho, mas para a cor, é doente o ordenado Esse é o seu vento de tudo, se tira a noite, se tira a noite, se tira a noite, se tira a noite Se tira a paz e o mundo, se tira a noite, se tira a noite, se tira a noite, se tira a noite Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá